Música Montanhas, vales, lagos e rios Vento no rosto, sol da manhã Onde caminho o Senhor vai comigo De dia ou de noite, calor ou frio Andando com amigos ou andando só Sei que nunca estou sozinho Mesmo no vale escuro, Ele é minha luz Ele me conduz, Ele é o meu Jesus Ele é quem escreve a minha história Eu não temerei mal ao fundo Porque o Senhor está comigo Segura minha mão Jesus, Tu és O meu melhor amigo Eu não temerei mal ao fundo Mesmo no vale escuro, Ele é minha luz Ele me conduz, Ele é o meu Jesus Ele é quem escreve a minha história Eu não temerei mal ao fundo Porque o Senhor está comigo Segura minha mão Jesus, Tu és O meu melhor amigo Ainda que a tempestade possa me alcançar Ainda que os pontes se abalem Ainda que o Senhor está me alcançar Ainda que levantem inimigos contra mim Ainda que o caminho no deserto Eu não temerei Eu não temerei mal ao fundo Ainda que o Senhor está me alcançar Ainda que a tempestade possa me alcançar Ainda que a tempestade possa me alcançar Ainda que os pontes se abalem Ainda que levantem inimigos contra mim Ainda que o caminho no deserto Eu não temerei mal ao fundo Eu não temerei mal ao fundo Porque o Senhor está comigo Segura minha mão Jesus, Tu és O meu melhor amigo 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 A CIDADE NO BRASIL